Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje estou com esse polo aqui para fazer o desafio Roleta 2.0. Sei lá como é que vem comigo. 2.0 Estou aqui com a Raiz, seu canal. Oi, gente! A Sofia e o seu canal, qual é o seu canal que eu assisti? É o que? É. Então, gente, vamos lá começar. Vem comigo. Vem comigo. Então, por isso, o desafio basicamente funciona assim. Esses únicos aqui viram apimentados. Tem alguns normais, que são únicos normais. E se pegar o apimentado, não pode fazer. Porque você não vai falar nada. Você tem que sempre segurar, senão você sai do jogo e vai falar comigo. Então, vamos lá começar. Roleta 2.0, tá? Que eu falei errado. Então, vamos começar, gente. Olha entre a câmera, né, lindos? A Sofia já perdeu. Bebeu o leite. Eu não posso fazer leite. O leite não vale. O leite não vale. O leite não vale. O senhor não está bebendo leite significa que ela pegou o apimentado, né? Então, já perdeu. Exatamente. Tchau, linda. Bebeu normal. Calma o leite. O leite não vale. Sofia, vem. Não, nunca não. Vem. Vem. Então, vamos lá, segunda partida. Ai, ai. Sofia, é só tu. Caio que já perdeu. Tá sujinho. Tá sujinho. Normal. Não gostou. Tchau, bela. Você é apimentado. Você comia o meu. Vai ser? Vamos, terceiro round. Pode. Olha pra câmera. Quando for comer. Normal. Pode ser, né? Pode ser, né? Vai. E olha pra câmera. Pena. Tá sujinho. É moleque. É passando em comigo, né? Por isso. É, porque vai usando a bela. Hoje? Isso é ótimo Isabela, tchau Isabela Eu peguei a segunda partida Eu peguei apimentado Tchau Isabela Fizerável Não, não pode nem fazer nenhum piquinho Vai Mande tudo, Raíssa Calma, pode ser que não é Tá bom, calma Tchau, Caí O que foi isso? O que foi isso? Você apimentado? Ah, tá Vai pra frente vocês Não, não tá aparecendo na câmera Não tem como Eu não te abarrei Eu não te abarrei Eu não te abarrei Eu te abarrei Pronto, vai Próximo round Ai, você já deu um sorrisinho Aliás, dois de novo Dois? Tchau Tchau Pena Prendem Vai! Vamos lá, gente! Nós sempre estamos com amigos! Uhuu! Viagre aí! Viagre aí! It's a campingtando! Vai! 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 É! Há! É! Ó! É! Já! Fica! 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 Ficou! Tchau, tchau.